Música O repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O fundo de financiamento estudantil, FIES, começou o ano com os pagamentos em dia. E o Ministério da Educação vai abrir já na próxima semana o prazo para a renovação de contratos. A repórter Thaisa Dias está no Ministério da Educação e traz mais informações para a gente ao vivo. Oi, Thaisa. Olá, Leandro. As instituições de ensino superior vão poder começar os processos de renovação do FIES a partir da próxima segunda-feira, 9 de janeiro. Eles serão validados depois, mas a ideia é evitar atrasos. O prazo só vale para contratos formalizados até 31 de dezembro de 2016. As novas inscrições estão previstas para fevereiro. E mesmo tendo enfrentado problemas de orçamento e atrasos na renovação de contratos no segundo semestre de 2016, o FIES encerrou o ano com saldo positivo, segundo o Ministério da Educação. Com o aumento dos prazos para a renovação dos financiamentos, 98% dos estudantes conseguiram renovar o contrato, somando investimentos do governo federal de cerca de R$ 8,6 bilhões. Além disso, os pagamentos aos agentes financeiros e as instituições de ensino superior foram concluídos no último dia 27. Leandro, é com você. Tá bom, Thaisa. Obrigado pelas suas informações aí do Ministério da Educação. E o novo salário mínimo de R$ 937 deve injetar cerca de R$ 38 bilhões no mercado brasileiro. Segundo o Ministério do Planejamento, o novo mínimo deve gerar efeitos positivos na economia. Desde 2010 é assim. Começa o ano e com ele entra em vigor um novo salário mínimo. É, sempre ajuda, né? O reajuste de 6,47% elevou o valor do mínimo de R$ 880 para R$ 937. Dá, dá. Pelo menos iogurte, uma surutinha para as crianças, dá. Realmente não é muito, mas de certa forma recupera o poder de compra. Dá para comprar bastante, senhor. Com a ajuda do gerente deste supermercado, nós colocamos no carrinho quantos produtos da cesta básica é possível levar a mais com os R$ 57. A quantidade surpreendeu. 1 kg de farinha de mandioca, 3 kg de feijão, 5 kg de arroz, 1 kg de macarrão, 1 kg de açúcar, 1 de sal, leite em pó, 2 pacotes de biscoito, 1 sachê de molho de tomate e 1 litro de óleo de soja. Tudo isso depende das marcas escolhidas, é claro. Sempre dá para levar, né? A intenção é levar algumas coisas a mais. Acredito que com o aumento dá para levar algumas coisas a mais. Milhões de aposentados e trabalhadores brasileiros têm como renda o salário mínimo. Por isso, segundo cálculos do Ministério do Planejamento, o reajuste de R$ 57 vai injetar diretamente na economia do país, cerca de R$ 38,6 bilhões este ano. Um volume de recursos que vai ajudar a movimentar, principalmente, o varejo. Com esse aumento de R$ 57 no salário mínimo, essas pessoas vão gastar com certeza em alimento. E gastando em alimento, eles vão vir para o supermercado. E vindo para o supermercado, a gente vai ter uma perspectiva que nós vamos também melhorar um pouco o nosso movimento. E tem mudança no FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço terá um rendimento maior e próximo ao da poupança, que explica o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira. Nós vamos pegar a pura, o resultado do FGTS no final do ano, depois dele já ter financiado a habitação, saneamento, custeado os programas e tal. O que sobrar, nós vamos colocar 50% direto na conta de cada trabalhador. Então, isso vai dar um rendimento adicional para o trabalhador, além daquele TR mais 3. Nas nossas estimativas, isso deve ficar em torno de TR mais 5 a TR mais 6, dependendo do resultado do fundo a cada ano. E sites de países como Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra e Itália deram destaque à mais nova campanha de verão da Embratur. São esperados mais de 2 milhões de turistas estrangeiros no Brasil, o que representa aumento de 11% em relação ao verão passado. Além desta campanha e de outras que serão feitas em 2017, a Embratur já conta na programação para o próximo ano com uma agenda extensa de participação em feiras internacionais. E o turismo também bateu recorde em Itaipu, usina que retomou ano passado a liderança na produção de energia. Mais de 954 mil visitantes passaram pelo local e arredores. Os brasileiros foram os que mais passaram por Itaipu, seguido dos paraguaios. Já a visitação institucional, que é feita para escolas e grupos, atraiu cerca de 46 mil visitantes do lado brasileiro. Um crescimento de 38% em relação ao ano anterior. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.